Menos, ainda tem muita gente pra prender e muita multa pra aplicar. Ele não tava sozinho nos risos, né? Não, a Ana lembrou bem, né? Isso aí é... Por isso que a imagem é tão reveladora, né? Primeiro, não é bem um sorriso, né, Ana? É um esgar, né? Gente que sorri pouco, quer dizer, figuras autoritárias, como é o Alexandre de Moraes, eles não conseguem sorrir. Não conseguem, eles estão sempre cisudos ali. Agora ele ri porque ele quer praticar mais violências contra a Constituição e contra pessoas inocentes. E tem o desplante de afirmar sobre o pedido de prisão que existe contra ele, dizendo que não, a minha prisão seria inconstitucional. A única coisa que ele considera inconstitucional é a ida pra cadeia dele. A dos outros, todas inconstitucionais, todas as prisões que ele decreta, isso, na cabeça dele, acontece para preservar a democracia e a Constituição. É também um caso clínico, né? Isso é pra camisa de força. E aí Obrigado.